Olá, bom dia. Já está valendo a prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro meses, no valor de 300 reais. Começa hoje a segunda edição da Semana Brasil, com descontos e promoções. A campanha do governo federal é para incentivar o comércio e movimentar a economia. E veja também, Brasil registra queda na curva de óbitos por Covid-19. Hoje é quinta-feira, 3 de setembro de 2020. O Brasil em Dia começa agora. São 9 horas e 45 minutos. Nós estamos ao vivo também pelas redes sociais. O presidente Jair Bolsonaro está hoje no interior de São Paulo para visitar e conhecer projetos do governo. A nossa equipe acompanha essa viagem. Vamos então falar com o repórter Carlos Molinari. Bom dia, Molinari. Onde você está nesse momento? Bom dia, Renata Corsini. Bom dia, telespectadores da TV Brasil. Pois é, estou aqui em Eldorado Paulista, cidade de 15 mil habitantes, a 250 quilômetros da capital São Paulo fica no Vale do Ribeira. O presidente Jair Bolsonaro virá primeiro para Pariquera Açú, cidade vizinha, onde fará o anúncio da entrega de um projeto de uma ponte sobre o rio do mesmo nome. Ao meio-dia, chegará aqui em Eldorado, que é uma cidade que ele conhece muito bem. Afinal, passou a infância, a adolescência aqui, antes de ir para a escola preparatória de cadetes do Exército. Aqui em Eldorado ele cumprirá uma promessa de campanha. Apresentará também o projeto de uma ponte estalhada que liga as duas margens do Rio Ribeira. O presidente Bolsonaro depois vai visitar sua mãe, dona Olinda, de 93 anos, que mora num sobrado aqui em cima de uma loja de material de construção. Passará o dia na cidade e fará também a sua live no Facebook às 19h, direto aqui de Eldorado. Amanhã irá para Registro, que é a maior cidade do Vale do Ribeira, complementando esse circuito aqui pelo sul do estado de São Paulo. É com você aí no estúdio, Renata Corsini. Obrigada, Molinari, pelas suas informações. E olha, o governo federal encaminha hoje ao Congresso Nacional a reforma administrativa. Vamos então ao Palácio do Planalto. Glauco de Queiroz tem as informações para a gente. Glauco, bom dia. Olá, Renata. Bom dia para você, bom dia a todos. Olha, o Diário Oficial da União traz hoje um despacho do presidente da República que encaminha ao Congresso Nacional o texto da proposta de emenda constitucional da reforma administrativa. Agora, pela manhã, o secretário especial de desburocratização, gestão e governo digital do Ministério da Economia, o Caio Mário de Andrade, considerar uma entrevista coletiva aos jornalistas para dar detalhes sobre esse assunto. A coletiva será por videoconferência. Segundo o presidente Jair Bolsonaro, a proposta será focada em meritocracia, ou seja, e não vai mexer aí no atual regime dos servidores, somente dos futuros concursados. Entre os pontos já adiantados pelo governo está aí a redução do número de carreiras e aumento do prazo para o servidor atingir a estabilidade. E para o ministro da Economia, Paulo Guedes, a reforma sinaliza aí o compromisso do governo com a responsabilidade fiscal e também com o enfrentamento da crise aí provocada, da crise econômica provocada pelo novo coronavírus. Renata. Obrigada, Glauco, pelas suas informações. E já está valendo a prorrogação do auxílio emergencial por mais quatro meses no valor de 300 reais. O anúncio foi feito pelo presidente Jair Bolsonaro na terça-feira. O benefício será pago até 31 de dezembro deste ano, independentemente do número de parcelas já recebidas. Para isso, foi aberto um crédito extraordinário no valor de mais de 67 bilhões de reais para atender trabalhadores informais, autônomos, microempreendedores individuais e desempregados que sofrem os efeitos econômicos provocados pela pandemia. Mais uma cédula da família do Real veio para atender a uma demanda da pandemia do novo coronavírus, o aumento da procura por dinheiro em espécie. O Lobo Guará ilustra a nota de 200 reais. Esse é o Lobo Guará, um animal típico do cerrado brasileiro que está em extinção. Ele agora passa a fazer parte de uma família que está no dia a dia do brasileiro, a família do Real. Ele foi escolhido para ilustrar a nova nota de 200 reais. O Lobo Guará ficou em terceiro lugar em um concurso feito pelo Banco Central em 2001, quando a população pôde indicar quais animais da fauna brasileira gostaria de ver em nosso dinheiro. Em primeiro lugar ficou a tartaruga marinha, que está na nota de 2 reais. Em segundo, o mico leão dourado, que estampa a cédula de 20. E agora teremos o Lobo Guará nos 200 reais. A cédula de 200 reais está sendo incorporada hoje, então oficialmente a segunda família de cédulas, passa a integrar o meio circulante nacional e oficialmente já circula por aí. A nova nota tem uma cor diferente, cinza com tons de sépia. Ela vem com vários itens de segurança, como marca d'água, número que muda de cor do azul para o verde, alto relevo e um número escondido, que aparece quando a cédula é colocada na posição horizontal. Serão produzidas até o fim do ano 450 milhões de cédulas de 200 reais. É uma resposta do Banco Central a mudanças provocadas pela atual pandemia do Covid-19. O momento singular que estamos vivendo trouxe os mais diversos desafios e um deles foi o aumento expressivo da demanda da sociedade brasileira por dinheiro em espécie. E começa hoje a Semana Brasil. Serão 10 dias de promoções e descontos no comércio, incluindo grandes redes varejistas e shoppings. O evento é promovido pelo governo federal. Retomada da economia e dos empregos com segurança. Esse é o objetivo da Semana Brasil, neste ano em que o comércio sofreu com a pandemia, para trazer de volta o consumidor promoções e descontos em diversas lojas. Ah sim, uma promoção boa. É comprar coisa ali de casa, a gente precisa, né? É a segunda vez que a campanha acontece. A primeira foi no ano passado. Planejada pelo governo federal, o objetivo é estimular as vendas do comércio em setembro, período tradicionalmente de poucas vendas, mas que agora pode melhorar. A primeira edição teve mais de 14 mil empresas participantes e as vendas no varejo foram 11% maiores do que em setembro de 2018. Todas as entidades que representam todo o segmento estão firmes na campanha. Nossa expectativa é realmente reativar a economia e o emprego, porque quando você não tem um emprego, você não tem o resultado econômico no varejo. O comércio foi fortemente afetado pela pandemia. 62% das empresas tiveram perdas. A vez que você tem uma festividade dentro do calendário promocional, a venda geralmente ela cresce entre 15% e 20%. As pessoas estão perdendo já o medo de ir para os empreendimentos em função da segurança que esses empreendimentos estabelecem dentro dos seus protocolos, o que sem dúvida nenhuma vai trazer aí uma melhora, melhora que já vem acontecendo a cada semana e a expectativa é que a gente possa aí ter um bom movimento nessa semana até o dia 13. 160 milhões de reais vão ser destinados a instituições que cuidam de idosos em todo o país. E nesse contexto de proteção, foi lançada uma campanha para evitar golpes financeiros. O plano para a proteção dos idosos foi apresentado nessa cerimônia aqui no Palácio do Planalto. Foi assinada uma portaria que prevê o repasse de 160 milhões de reais do Fundo Nacional do Idoso para as quase 4 mil instituições de longa permanência que cuidam das pessoas com idade mais avançada. A medida é para garantir aos mais velhos assistência durante a pandemia. E para evitar golpes financeiros, em especial os bancários, que cresceram 70% nesse período de isolamento social, foi lançada também uma campanha de alerta do governo junto com a Federação dos Bancos. O banco nunca manda ninguém em casa para retirar cartão ou pegar sua senha. Esses golpes, eles aumentaram exatamente no momento em que as pessoas, em que os idosos precisaram ficar em casas, atendendo a uma política de isolamento social e acessando, até para fins de uma maior facilidade, os canais digitais dos bancos. A educação financeira é outra preocupação do Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. O plano prevê ações para ensinar os idosos a administrar o próprio dinheiro e, com isso, evitar as chamadas violências patrimoniais que acontecem quando eles são induzidos a assinar documentos que permitem a movimentação indevida do patrimônio. Já estamos em várias cidades do Brasil montando salas, que supostamente é sala de computador para idoso navegar, mas naquela sala tem educação financeira, educação nutricional, bate-papo, conversa e é naquela sala que a gente olha o bracinho, hum, essa marca nesse bracinho está estranho. O que aconteceu? Tu caiu, vô? O Brasil apresentou queda de 11% na média de óbitos por Covid-19, segundo o Ministério da Saúde. Os números revelam também redução de novos casos e aumento de recuperados. E o governo vai investir no rastreamento e monitoramento de contatos de casos da doença para reduzir o contágio de Covid-19. Serão R$ 369 milhões para fortalecer as ações de vigilância em saúde e atenção primária nos estados e municípios. São duas questões disso, que é atuar no rastreamento e monitoramento dos contatos do caso de Covid-19 e registrar as ações de rastreamento e monitoramento de contatos dos casos de Covid-19 no sistema de informação do Ministério da Saúde. O ESUS notifica, conforme as orientações do Ministério da Saúde. De acordo com o Ministério da Saúde, o registro de novos óbitos por Covid-19 no país vem caindo nas últimas semanas epidemiológicas. Desde a 22ª e 23ª semana, nós tínhamos um platô de óbitos e que, a partir da 29ª, a gente, sim, significativamente tivemos uma queda e da 34ª para a 35ª semana, uma redução bastante significativa no número de óbitos de menos 11%. O secretário-executivo do Ministério da Saúde afirmou que a vacina contra o novo coronavírus estará disponível para a população no início do ano que vem. A previsão, pelo que nós estamos discutindo e que nós temos até o momento, é que os primeiros lotes de vacina estariam sendo disponibilizados para a imunização da população a partir de janeiro de 2021. Cerca de 43 mil estrangeiros vivem no Brasil na condição de refugiado. Só na última semana, o Brasil concedeu status de refugiado a quase 8 mil venezuelanos, que são a maioria. Com o reconhecimento, eles recebem carteira de identidade e têm acesso aos serviços de educação e saúde. Com 19 anos, Gleiker deixou a capital da Venezuela em busca de uma vida melhor. Não dava nem para comer. Foi horrível a situação de lá. Hoje, ele mora em Fortaleza, no Ceará. Todo melhor. Tem um saúde muito bom, tem educação muito boa. Meu irmão está estudando já, muito rápido. Eu estou trabalhando. Assim como o Gleiker, os venezuelanos são a grande maioria dos refugiados no Brasil, que já chegam a 38 mil. 8 mil deles foram reconhecidos só na última semana. Os processos são conduzidos pelo Comitê Nacional para os Refugiados, do Ministério da Justiça e Segurança Pública. E o órgão ainda tem outros 194 mil pedidos para serem analisados. Ele não é um foragido da justiça. Ele, na verdade, é uma vítima. É uma pessoa perseguida injustamente, né? Contra a sua vontade ou por uma razão injusta ou desarrasoável. Por causa da urgência da situação de que impede refúgio, o Conari implantou um processo mais ágil. Adotou a votação em bloco desses pedidos a partir do cruzamento de dados com o uso da tecnologia da informação. O Conari passa a validade por mais 12 meses dessa importantíssima decisão que beneficia os venezuelanos do nosso território e que os acolhe como refugiados aqui no Brasil. A operação acolhida em Roraima conta com o apoio das Forças Armadas, de agências da Organização das Nações Unidas e de mais de 100 entidades da sociedade civil. Foi a melhor decisão do mundo. Vim para cá, para o Brasil. Esses venezuelanos um dia estarão plenamente integrados à nossa população. Assim como nós, eles também vão produzir e gerar riquezas aqui no Brasil. É isso. O Brasil em Dia termina aqui. Você pode nos acompanhar também pelas redes sociais. Obrigada pela sua companhia, pela sua audiência. Ótima quinta-feira. Nos vemos amanhã. Até lá. Tchau. 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 Tchau.